A Doida Passou Ela se querendo toda, vai chegando doida pra ficar de mim Eu fui me sentindo cara, voltei a minha cara pensando no fim Ela toda venenosa, de vestido rosa pra me seduzir Eu banquei a noite inteira, foi dando a saideira e nada de partir Ela no absoluto, misturando ice, whiskey, red, blue Eu vivi o pesadelo, entrei em desespero e fiquei a bando A galera da balada estava antenada no seu PCT Eu não quis saber de nada, banquei essa parada, eu não sou de perder Perdi, fui clareando o dia, eu na agonia, a doida quebrou Ela saiu do pininho, me negou o carinho, foi pegar o metrô A doida passou, a doida passou, nem quis meu amor Minha bebe, não me lembra, porque ela me ama tão E eu sei, eu não sei, eu não sabia Eu não sei o que era, porque ela me ama Eu não sei o que eu somos de mim, mas eu não sei o que era Porque o fogalone está me caindo agora Não importa o que você quer, mas não se mexe Porque você não sabe como Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.